Mondel, o que Montesquieu, como nós já lembramos aqui, formulou esse conceito de separação entre os poderes, diria sobre o que acontece hoje no Brasil? Olha, sábio como ele era e sensível a diferenças do que hoje a gente chama relativismo cultural, quando ele discute, por exemplo, os costumes persas, que hoje é o Irã, grosso podo, eu acho que ele não ficaria chocado não usaria expressões como hoje é comum, não diria que uma coisa é estarrecedora, como hoje em dia é muito comum se falar, certos adjetivos como eu já vi, isso me deu vontade de vomitar, certo? Em textos que supostamente são jornalísticos, de análise, você tem toda uma metáfora estética, hoje muito comum, que remete a essa ideia de mal-estar, a você fazer análise de alguma coisa. Não acho que ele entraria nessa, não. Eu acho que com a sua tendência um tanto antropológica, na análise das leis, como ele fala, no espírito das leis, acho que ele perceberia que não funciona muito bem, mas que esse não funciona muito bem é, antes de tudo, uma demanda para que funcione melhor e não uma ideia de que nunca vai funcionar melhor. São duas coisas diferentes. Nos últimos anos no Brasil, por exemplo, a gente passou por apertos, eu diria de 2016, até a eleição do Lula em 22, a gente passou por apertos institucionais no país. Quando eu digo apertos institucionais, eu quero dizer, a gente teve situações em que, por exemplo, o STF ou o TSE teve que segurar a legitimidade da eleição no dente. Estou falando da eleição de 22, especificamente, para a presidente. Teve que segurar no dente. Você teve situações em que você chegou a se censurar determinados canais da mídia em nome de fake news e você sujar a honra de candidato A ou candidato B. Isso tudo cria situações tensas, é isso que eu me refiro. E os poderes funcionaram. Eu posso não gostar muito de como funcionou aqui, o outro não gostar muito de como funcionou lá, mas funcionou, ou seja, a gente vive numa normalidade democrática. É preciso agir para conter uma situação, não é? Se no caso da eleição de 22, sim. Isso que eu digo, segurou no dente. Agora, quando que um desequilíbrio entre os poderes pode comprometer a democracia? Se o Executivo colocar o Supremo no bolso. Esse é um exemplo claro e que tem acontecido. Se o Executivo coloca o Supremo no bolso, e como ele pode, como o Executivo pode colocar o Supremo no bolso? Vou dar dois exemplos, assim, que são clichês e por isso mesmo são verdade. Um é se existir uma convergência ideológica entre o Supremo e o Executivo. Por isso que não pode haver convergência ideológica. O Supremo, qualquer país que seja, não pode ter convergência ideológica com o representante no Executivo. Não pode. Seja lá quem estiver exercendo a função de primeiro mandatário, não pode haver concordância ideológica. Por quê? Porque, senão, o Supremo vai funcionar no bolso do Executivo. A outra forma, evidente, é se você tiver corrupção econômica, financeira do Supremo. E, portanto, o Supremo ficar recebendo, entre aspas, mesada do Executivo e, portanto, julgar sempre a favor do Executivo. E, portanto, julgar sempre a favor do Executivo.